Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje mais uma edição aqui com os fisioterapeutas da Osteo Esporte. Hoje aqui é o Alceu Cogut, você pode seguir ele pelo Instagram pelo arroba jrcogut, o cocutinho. Então hoje ele vai falar um pouquinho sobre lesões no tornozelo, um dos motivos pelo qual eu não lutei o ASPREFC 49ª edição. Então ele vai falar um pouquinho sobre a lesão e sobre tratamento de lesão, no caso em especial a minha. Alceu, fica à vontade, faz de conta que você está em casa, na sua clínica. Nosso amigo Guilherme teve uma lesão aproximadamente duas semanas antes da luta, dois dias depois teve uma nova lesão. Uma com o pé para fora, a inversão, e a segunda com o pé para dentro, que é a eversão. Uma acaba se completando com a outra. No mecanismo de lesão, onde você tem uma fraqueza dessa musculatura que fortalece a perna, levou a essa segunda lesão. Então só para eu entender aqui, uma lesionou e a outra consertou? A grosso modo seria isso, mas na verdade não é. Você teve uma fraqueza na musculatura que estabiliza o tornozelo indo para fora e não deixando ele para dentro. Nesse primeiro dia foi uma lesão não muito grave em eversão, que é onde ela gira para fora. No segundo dia, que foi a lesão mais grave, como você já teve essa fraqueza, já teve esse trauma em toda a articulação, os próprios setores, são aquelas células que fazem a defesa da articulação em termos de posicionamento, aquelas coisas todas, correndo na areia, por exemplo. Então, como você já teve essa lesão, essa agressão a essas células, o teu corpo ficou mais suscetível a uma nova lesão. Então, o teu azar foi que foi no mesmo pé, só que para o lado contrário no caso. A partir do momento da lesão, foi iniciado o protocolo que é o mais adequado, mais indicado para atletas de elite. Onde você faz o gelo, que é a crioterapia, você faz a elevação da perna, que é para evitar ou diminuir ao máximo o edema, o inchaço. Nós notamos que um fator muito interessante foi a presença ou a não presença daquelas marcações, daquelas indicações onde foi uma lesão mais grave, que o tornozelo fica bem roxo, todo ao redor dele, toda a perimetria do tornozelo. Após isso, a gente iniciou o trabalho que é pertinente a essa fase, onde você tem que ter um controle do processo formatório, ou seja, diminuir essa inflamação, favorecer a chegada das células novas. Porque nesse caso, onde tem o inchaço, onde tem o edema, tem muita presença de líquido. Nesse líquido, encontram-se células mortas, células que foram lesionadas, células que já não prestam mais para o organismo. Por isso que justifica muito o uso do gelo. O pé no balde, o famoso pé no balde que a gente fala, é pôr o pé dentro de uma bacia d'água, em temperatura 8 a 12 graus, para justamente fazer essa bomba muscular, onde vai tirar esse sangue, que o pessoal fala muito na linguagem desportiva, o sangue pisado, que é o sangue morto, as células mortas do sangue. A gente fez o tratamento com o laser, hoje foi utilizada uma técnica que é muito utilizada, uma técnica muito comum nesse tipo de população, onde você melhora a capacidade do organismo, nesse local da lesão, em se regenerar. Você agiliza, você acelera esse processo de regeneração tessidual. Nós finalizamos com a aplicação da bandagem esportiva, com o objetivo de promover a estabilização do tornozelo, para que ele consiga fazer o gesto esportivo, no caso boxe, gestos que não vão agravar a lesão, e justamente fazendo o que é esse caso, que ele é um atleta de elite, de ponta, ele precisa voltar com o mais rapidez possível após a lesão, não promovendo, não ficando muito tempo afastado da prática esportiva. Com a aplicação da bandagem, ele vai poder fazer gestos como bike, esteira, até certo ponto, sem corrida, sem saltos, o gesto esportivo do cringe, por exemplo, do... qualquer outro exemplo que você consiga colocar, sem exigir muito do tornozelo. Como é um atleta de ponta, ele sabe qual é o limite dele, então, nesse caso, fica mais fácil o nosso trabalho. O atleta, ele sabe qual é o seu limite. A bandagem vai ajudar muito nessa questão, ele vai saber onde está exigindo ao máximo, evitando o movimento exacerbado da articulação, onde pode provocar novas lesões, ou até mesmo o agravamento dessa lesão que já está existente aqui. Nesse caso, a gente consegue ter uma volta mais rápida aos treinos, de uma maneira leve, de uma maneira segura, e sem muitos riscos de novas lesões futuras daqui a um, dois, três anos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa edição, com a participação do Alceu Kogut. O Kogutinho, como a gente fala aqui. Quem quiser acompanhar ele pelo Instagram? J.R. Kogut. Arroba J.R. Kogut. Não deixe de seguir arroba canal RTF no Instagram e nos sigam em todas as redes sociais. Então, deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. Por hoje é só e até a próxima. Mandar um beijinho pro teu boy. Osso.